Bom dia! Começando esse vlog com filtro sim, porque a semana foi tão louca que nem maquiagem eu tirei ontem. E eu acho que isso não acontecia há muitos anos. Bora levantar e viver esse sabadão e matar a saudade de vlogar com vocês. Tô ansiosa. Bom dia, gente! Oficialmente agora eu já tirei a maquiagem do rosto, passei um pouco de água termal pra ela dar uma acalmada. E tô aqui, fiz meu café da manhã. Meu café da manhã geralmente é bem simples. Hoje eu não vou treinar, então é só uma torradinha com manteiga, cafezinho, ver e-mail, ver o que eu tenho que fazer ainda no computador por conta do vlog. Eu queria mesmo falar com vocês porque eu tô sumida aqui do YouTube, o que aconteceu nesse último mês e meio, que eu fiquei bem afastada. E porque as coisas ficaram paradas. Eu fui colocada num projeto em fevereiro. Foi muito repentino, não tava previsto. Tava previsto a minha participação nesse projeto por dois dias. E eu acabei ficando quase 30. E isso tomou muito, muito, muito do meu tempo. E eu tive que reorganizar muito rápido a minha vida. Assim, eu tive questão de duas horas pra reorganizar a minha vida e eu não consegui incluir produção de conteúdo pra cá e pro blog ao mesmo tempo nessa época. Então, peço desculpas pelo sumiço. Espero que vocês tenham tido aí um ótimo fevereiro. E aí eu emendei também na minha viagem de carnaval, que eu já ia fazer. Fui pro Rio de Janeiro. Muita coisa aconteceu. Conheci muita gente bacana. Me diverti. Fui pra Boquinho. E, enfim, foi muito bom. Fazia muito tempo que eu queria passar um carnaval assim. E eu sou muito grata por ter conseguido essa façanha de me desconectar e ficar esses dias todos lá. Infelizmente, no final da viagem, aconteceu. Fui assaltada. E muitas coisas se desenrolaram a partir daí. A viagem não terminou no melhor dos mundos, mas tudo certo. Consegui passar por isso. A gente passa por alguns baques, né? Então, acho que é normal. E tô aqui de volta. Depois dessa primeira semana após carnaval, que eu precisei tirar pra colocar minha vida em ordem. Principalmente documentos novos, falar com o banco, cartão e tal. Estou de volta pra criar conteúdo pra vocês. Mas confesso que estou bem perdida. E achei que ia ser um ótimo modo de contar pra vocês o que tinha acontecido, né? Enfim, de me reconectar com vocês se eu voltasse vlogando um dia. Então, hoje é sábado, 15... Não, 16 de março. E eu tô vlogando o meu dia. Não sei como ele vai ser ainda, se ele vai ser super emocionante. Mas com certeza tem aí uma outra coisinha pra conversar com vocês e pra mostrar pra vocês. Eu tenho alguns aniversários pra aí. Inclusive, aniversário da Ju. Que já apareceu aqui algumas vezes. Vocês já conhecem ela. Juliana Poletti, minha super, 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 super amiga. E vai ser bem divertido. Faz aí mais de um mês que eu não a vejo por conta desse projeto também. E olha que eu tava muito perto dela e a gente não conseguiu se ver. Mas... Então tem aí, tem essa festa. Tem uma outra coisinha no meio do caminho. E espero que esse vlog fique legal. Se ficar com pouca coisa, talvez eu junte com o dia de amanhã. Que, enfim... Também aí é uma... É um livro aberto, uma página em branco. Eu só planejei. A única coisa certa desse final de semana é esse aniversário da Ju. O resto, eu fui encaixando e fui vendo... E tô vendo ainda, ao vivo, como que vão rolar as coisas. Como que elas vão se encaixar. Agora eu vou tomar banho, me arrumar pra sair. Que eu espero encontrar ainda alguns amigos em um outro aniversário, antes de ir pro aniversário da Ju, antes de me mudar pra casa da Ju pelo fim de semana. É... É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu sou péssima em vlogar no meu dia a dia aqui em São Paulo. Já falei muito isso nos stories e repito isso direto nos meus vlogs, nas minhas tentativas de vlog aqui em São Paulo. Domingo, são nove horas da noite e eu sentei aqui agora pra começar a me arrumar pra gravar vídeo pro canal, porque, sim, tudo mudou da noite pro dia ontem e eu acabei não conseguindo gravar mais pra vocês. Eu fiquei super enrolada com umas burocracias de última hora que eu precisei resolver no meio do sábado. Não fui num dos aniversários que eu queria ir. Depois, cheguei super tarde no outro aniversário, já cheguei querendo, tipo, né, desestressar e curtir minhas amigas. Hoje o dia foi bem introspectivo também, eu fiquei bastante tempo em casa, eu ia pra academia resolver que não vou voltar amanhã com força total. Segunda é o dia mundial de todo mundo voltar pra academia. E agora eu ia fazer um Maqui e Fala pra substituir esse vlog. Mas aí eu falei, por que não inserir o Maqui e Fala nesse vlog? Pra aproveitar, né, porque a gente já tinha tido uma conversa legal ontem no começo do dia, achei que dava pra dar liga. Vamos começar com água termal gelada, acabei de tirar ela da geladeira. Maravilhosa! Uma das melhores coisas que me ensinaram, não sei onde que eu vi, mas depois que eu comecei a usar água termal gelada no rosto, minha vida mudou. Minha vida mudou muito, muito mesmo. Vamos para o blur mágico, que tá quase acabando, eu já mostrei em 355 vídeos. Então, essa parte eu vou passar e vou dar uma aceleradinha, mas é o blur de sempre que vocês já me viram passar 300 vezes. A base que eu tô gostando de usar é a Healthy Mix da Bourjois. Eu vou falar melhor dela no próximo vídeo, então... Fiquem de olho nos vídeos que vão entrar por aí no canal. Eu... Quando eu comprei ela, ela tava com um tom estranho na minha pele. Bem estranho. E aí, eu deixei ela de lado e tal, deixei ela quieta um tempão. E aí, esse carnaval, esse último mês, não só o carnaval, né, mas esse último mês, eu tava bem mais morena que o normal. Na luz agora não dá pra ver, né, porque eu tô com luz branca em cima de mim e tal, mas eu tava bem mais morena do que o meu tom normal de pele. E aí, eu falei, ah, vou testar. E aí, acabou ficando muito bom e eu viciei nela de novo. Então, olha aí, eu aí já falando um monte dela, né, mas... Vou falar mais especificamente dela e não da minha escolha por ela nos outros vídeos. Nos próximos que eu vou gravar hoje. Fica aí um spoiler. É isso, uma gotinha na mão, espalho ela, bochecha, bochecha, testa, nariz e queixo. Essa maquiagem é maquiagem do dia a dia de, tipo, cinco minutos. Mist and Fix na esponjinha, só pra dar um... Um glow. Glow. Aí eu vou usar o meu corretivo da vida, o Dual Concealer da MAC. Eu tenho gostado de aplicar ele mais grosseiramente com o pincel, depois eu faço um blend com a esponjinha. Abre. Ai, gente, a gente fica... Eu tô tão acostumada a me maquiar quietinha, vendo série de manhã, que eu até esqueço de falar. Eu tô maquiando aqui na frente da câmera e tal, mas assim... Até esqueço de falar. Fico tão vidrada na maquiagem em si que esqueço de... É basicamente isso. Agora só um pouquinho de blush. Eu ando nessa onda de make muito nada. Pele muito nada. Um olho rosinha... Que poderia ser nada se eu tivesse passando uma sombra opaca, mas eu gosto muito mais de sombra cintilante. Então a minha sombra cintilante dá um quesinho ali de... De arrumada, mas só. Aí o pó... O pozinho de pêssego, né? O blush de pêssego da Essence, que eu amo. Já mostrei. Inclusive, vou linkar aqui, gente, o vídeo da Essence, porque... Ô, marca maravilhosa! O ladrão me levou o batom da Essence. Gente, na bolsa tinha o meu estojinho da Lancome, que eu fiquei tão chateada. Meu estojinho da Lancome, meu batom da Essence. Um par de brincos que eu comprei. E, tipo, tinha usado uma vez. Ai... Vão se os anéis ficam os dedos, como diria a minha mãe. Mas olha... Difícil desapegar de algumas coisas. Bem difícil. Principalmente quando você gosta muito, sabe? Entrei esses dias no site da Sephora pra ver quanto tava o... O estojinho da Lancome. Que é tipo um estojinho... É um pó compacto que vem com espelho e... Esponjinha. Então é perfeito pra... Pra carregar a bolsa mesmo, sabe? Doeu muito, doeu muito, doeu muito ver o gasto que eu vou ter pra repor. Isso, o batom, o brinco. Isso que o brinco eu nem sei se eu vou achar. Porque o brinco era um achado que eu fiz pro carnaval. Era um brinco de cereja lindo. Ai... Gente, eu tenho uma dificuldade grande desapegada às coisas. Acho que vocês estão percebendo, né? Ainda tô muito apegada nas coisas que foram embora. Mas vai ficar tudo bem. Eu vou... Eu vou ficar bem. É só... Momentaneamente, porque ainda tô assim... Como é muito difícil da gente lembrar, né? Tudo das miudezas todas que tem na bolsa. Na bolsa que a gente carrega. Então, eu fiquei, tipo... Eu demorei muito pra... Lembrar de tudo que tinha na bolsa. E essas coisas, eu só fui lembrar mesmo, assim. Tipo, ah, nossa... É... Tava na bolsa quando eu fui procurar. E não achei. E não achei, não achei, não achei. Aí eu falei... Puta, tava naquela bolsa. Sabe? Eu me apego muito nessas coisas. Eu deveria me apegar menos. Prontinho. Vamos ver se eu consigo soltar esse cabelo. Se eu vou ter que... Fazer alguma coisa extra. Acho que não. Acho que ainda tá bom. De ontem. Tá meio sujinho. Mas acho que dá pra gravar. O que vocês acham? Eu vou... Gravar agora, amores. Eu volto pra dar tchau pra esse vlog. Pra esse vlog muito louco. Eu juro que os próximos vlogs vão ser decentes. Daqui a pouco eu volto pra dar boa noite pra vocês. E mostrar... O quão acabada. E dizer que horas eu terminei de gravar. Vamos ver em quanto tempo eu vou demorar pra gravar esses dois vídeos. Eu chuto mais umas duas horas. Uma hora a cada vídeo. Porque tem take. Tem um monte de coisa. Todo mundo acha que é rápido, né? O vídeo tem 10 minutos no YouTube. Sete minutos no YouTube e as pessoas falam... Ah, gravou e editou super rápido. Dá trabalho. Então, vou lá. E daqui a pouco eu volto. Nossa, gente. Acabou. Acabou. Acabou a gravação. Tô aproveitando aqui essa luz maravilhosa pra gravar esse final de vlog meio estranho pra vocês. São meia-noite e 14 e eu acabei de gravar dois vídeos. Eu falei que ia demorar. Mas eu parei pra jantar entre um vídeo e outro. Né, filho? Eu gravei vídeo de favoritos. Gravei uma tag inusitadíssima que pediram pra mim nos comentários aqui do canal. E espero que vocês gostem. Agora vou tirar essa maquiagem. Né, hora de tirar essa maquiagem e deitar. Porque daqui a pouquinho eu tenho que acordar. Porque amanhã tem o quê? Academia. E trabalho. E escrever pro vlog. E reunião. E tudo. Tem muita coisa essa semana. Graças a Deus. Eu vou colocar aqui uma dica de podcast que eu tenho ouvido pra dormir. Eu acho que faz todo sentido a gente dormir ouvindo coisas que acalmem a gente. Que nutram a nossa alma. Porque quando a gente dorme é quando o nosso subconsciente tá mais aberto a receber esse tipo de informação. E a nutrir mesmo, né? Os nossos sonhos e tudo que vai fazer a base pra que a gente acorde no dia seguinte motivado. Pra conquistar tudo que a gente quer conquistar. Então eu vou deixar essa dica aqui. Vou colocar um trechinho. Vou agora gravar um trechinho pra vocês e colocar aqui. E é isso. Espero que eu ajude vocês assim como tem me ajudado. Espero que vocês tenham gostado desse vlog meio maluco. Prometo que vou melhorar em vlogs. Vou voltar a rotina de vlogs exatamente pra isso. Porque vlog é uma coisa assim, é que nem academia, entendeu? Se você deixa de fazer, dói tudo de novo. Se você deixa de gravar, você já esquece toda a rotina de novo. Você já caga tudo de novo. Então eu prometo que eu vou voltar a treinar os vlogs. E a voltar a fazer vlogs incríveis pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Ótima semana pra gente. E não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like pra ajudar o canal a crescer. Comentar aqui embaixo tudo que você quer ver aqui no canal. Porque eu tô gravando um monte de vídeo. E agora a gente voltou realmente à ativa. 2019 começou. E eu espero que a gente esteja junto, pertinho, grudadinho, durante todo ele. Au revoir. E eu espero que a gente esteja junto, pertinho, grudadinho, 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 grudadinho. Legenda Adriana Zanotto